Fala rapaziada, suave, vai um videozinho da MT-03 Blue Tá suja, peguei uma chuva aí esses dias, não lavei ainda, mas tá aí Ah, pode ver a placa aí, nós não tá desenho, não tomo nada, danado Isso aí Ah, pode ver Ah, pode ver Não sei se dá pra ver a cor dela aqui, é um azul meio brilhante Mas é isso aí galera, próximo video, fazer mais um video detalhado aí das peças É isso aí, valeu, fui